Olá, sejam bem-vindos de volta! Você já utilizou frutas nos seus cabelos? Para te mostrar como é simples utilizar frutas nas suas máscaras capilares, preparei três receitas, uma para cada tipo de fio. As frutas não só fazem bem a nossa saúde, mas elas também são muito usadas em cosméticos naturais, sejam em formas de óleos, manteigas, óleos essenciais, extratos, dentre outros ingredientes. Elas ajudam não somente a perfumar e colorir nossos produtos naturais, mas também nutrem, hidratam, amaciam, ajudam a esfoliar e mesmo a clarear manchas na pele. E algumas delas também podem ser usadas nos nossos cabelos, para fortalecer, nutrir e deixá-los sempre macios e sedosos. Se você quer aprender a fazer a sua própria máscara capilar, usando somente ingredientes naturais, então, vem comigo e assista esse vídeo até o final para mais dicas! E se você não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva! Deixe seu like, seu comentário, aperte o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo. E não perca nenhuma oportunidade de viver o natural! Vamos começar com uma receita para cabelos de baixa porosidade, que são os cabelos com as cutículas mais fechadas. Se você ainda não viu o vídeo, onde mostro como fazer um teste simples, para você descobrir a porosidade dos seus cabelos, e também trago algumas dicas de óleos, manteigas e outros ingredientes naturais, vou deixar o link aqui embaixo, na descrição. Para os cabelos de baixa porosidade, vou fazer uma máscara utilizando o mamão-papaia. Essa fruta contém ácido fólico e antioxidantes, que protegem, melhoram a circulação do oxigênio e nutrientes nos folículos capilares, estimulando e permitindo o crescimento de cabelos saudáveis, além de ajudar a regular a oleosidade. Nessa receita, vou usar um quarto do mamão-papaia. Como esse tipo de fio se beneficia de máscaras mais aquosas e de óleos mais leves, vou utilizar o óleo de semente de uva, que é um óleo mais leve. Aqui, estou usando duas colheres de chá. E somente meia colher de chá de óleo de coco, para ajudar na hidratação e reparação dos fios. E também, três colheres de sopa do extrato de aloe vera, também conhecido como babosa. Se você ainda não viu o vídeo de como fazer o extrato de aloe vera, vou também deixar o link aqui embaixo na descrição. Em seguida, uma colher de sopa de chá de alecrim, que contém antioxidantes e ajuda a reduzir inflamações no couro cabeludo. Para fazer esse chá, coloquei cinco ramos de alecrim em 250 ml de água. Quando levantou fervura, baixei o fogo e esperei ferver por oito minutos. Depois, desliguei, deixei esfriar e então coei. Se você tem cabelos claros, você também pode usar o chá de camomila. Esse chá irá restaurar a vitalidade e brilho das mechas naturais que estiverem com a aparência opaca. Estou usando também uma colher de chá de mel, que é um miquitante natural e rico em nutrientes, vitaminas, minerais e aminoácidos. Apesar de o mel ser especialmente útil para cabelos ondulados e cacheados, ele também ajuda os cabelos com baixa porosidade a ficarem mais macios e desembaraçados, melhorando a textura e a maleabilidade. E aqui, deixei as quantidades que estou usando para cada ingrediente dessa receita de máscara para cabelos com baixa porosidade. Agora é só usar um mixer, processador ou liquidificador até obter uma mistura homogênea. Pelo fato desses ingredientes não serem tão consistentes, a máscara ficará líquida. Se desejar um pouco mais de consistência, você pode colocar um pouco de manteiga vegetal ou misturar outra fruta, como por exemplo a banana ou o abacate. Você pode colocar também um pouco de argila. Porém, use a argila em pouca quantidade e frequência, para não ressecar os fios. E a máscara para cabelos de baixa porosidade está pronta. As dicas de como usar, coloquei no final do vídeo. A segunda receita é uma máscara de abacate, para cabelos com média porosidade. Aqui, eu vou usar um mini avocado, que é da mesma família do abacate. Se você estiver usando um abacate grande, um quarto da fruta é o suficiente. O abacate é rico em ácidos graxos essenciais, como o oleico, linoleico e o palmítico. Além da lecitina, beta-caroteno e vitaminas, que nutrem profundamente, amaciam e protegem os cabelos. Vou usar também a manteiga de cupuaçu, que vai ajudar na restauração e formar uma camada de proteção nos cabelos. Uma colher de sopa de óleo de coco. E três colheres de sopa de extrato de aloe vera. E mais uma vez, o chá de alecrim. E a água do arroz, para ajudar a reparar a perda da proteína dos cabelos de média porosidade. E também, contribuir para o seu crescimento. Para preparar, basta juntar um quarto de colher de chá dos grãos de arroz em um recipiente e cobrir com água de três a quatro dedos. Depois, tampe e deixe de molho de um dia para outro, para que o arroz dê uma leve fermentada. No outro dia, coe a água, que já está pronta para ser usada nos cabelos. Porém, não utilize com muita frequência, pois o seu excesso também pode ressecar os fios. Voltando para a nossa receita, vamos adicionar também meia colher de chá de mel. E aqui, você pode conferir as quantidades dos ingredientes que estou usando para essa receita de máscara para cabelos com média porosidade. Processamos até que a mistura fique homogênea. E a máscara de abacate está pronta. As dicas de como usar, coloquei no final do vídeo. Agora, vamos para a nossa terceira receita, que é para cabelos com alta porosidade. Nessa receita, vou usar a banana, que contém várias vitaminas e minerais que fortalecem e hidratam os cabelos. Ajudando a melhorar a elasticidade e a maleabilidade dos fios. Além disso, os minerais dessa fruta também ajudam a hidratar o couro cabeludo, melhorando assim a saúde dos cabelos de um modo geral. Proporcionando crescimento, condicionamento, força e brilho. Estou utilizando meia banana sem casca, mas se você desejar, você também pode usar a casca, pois a casca concentra boa parte dos seus nutrientes. Porém, se usar a banana com casca, triture de modo que fique bem homogênea e seja mais fácil de retirar dos cabelos na hora de lavar. E meia colher de chá de manteiga de cacau, que ajuda a reparar os fios extra secos e quebradiços, selando as cutículas. E mais uma vez, o óleo de coco. Dessa vez, vou usar duas colheres de sopa. E também o óleo de rícino, que é viscoso e considerado umectante para os fios. Ele contribui para a hidratação dos cabelos e, com isso, previne a quebra. E outro óleo que beneficia cabelos extra secos, melhorando a textura e a maleabilidade, é o azeite de oliva. Para essa receita, vou usar somente uma colher de chá. E duas colheres de sopa do extrato de aloe vera. Eu vou usar também uma colher de chá da nossa água de arroz. E duas colheres de chá do extrato de linhaça, que também é muito simples de fazer. Para fazer esse extrato, primeiro coloque uma colher de sopa de linhaça em um recipiente. Depois, cubra com a água de 3 a 4 dedos. Tampe e deixe hidratar por 12 horas. Após esse período, as sementes estarão maiores e macias. Então, triture por alguns segundos. Depois, coie, utilizando um filtro com tramas finas. A linhaça é fonte de ômega 3, vitamina E e biotina. Além de outras vitaminas, minerais e também ácidos graxos. O seu gel ajuda a nutrir, hidratar, diminuir o frizz e definir os cachos. Pronto, agora é só usar. Depois de ter colocado o extrato da linhaça, vamos também adicionar o mel. Para ajudar na hidratação e condicionamento dos cabelos cacheados. E aqui deixei as quantidades dos ingredientes que estou usando nessa receita de máscara para cabelos com alta porosidade. E mais uma vez, homogenizamos todos os ingredientes. E vamos para as dicas de como usar. Para as máscaras mais consistentes, aplique nos cabelos levemente umedecidos. Já para as máscaras mais líquidas, você pode escolher umedecer seus cabelos ou não antes de aplicar a máscara, pois elas já contêm bastante água. Lembre-se também de colocar uma toalha nos ombros, pois as máscaras podem escorrer. Envolva seus cabelos em uma toca de banho para ajudar a aquecer levemente os fios. E com isso, fazer com que os nutrientes sejam melhor absorvidos pelas cutículas. E deixe agir por, no mínimo, 30 minutos. Se você estiver usando argila na sua máscara, 15 a 20 minutos já é o suficiente. Além disso, não utilize nenhuma outra fonte de calor externa, para não ressecar demais a argila. Já para as máscaras sem argila, você pode aquecer moderadamente seus cabelos usando uma toalha morna. Ou se expor ao sol por alguns minutos. Se optar por usar uma toca térmica, respeite sempre o tempo de uso indicado pelo fabricante. Lembre-se que o calor em excesso também não faz bem aos cabelos. Então, use sempre com moderação. Depois, lave e condicione como de costume. Viu como é fácil? E você, já utilizou frutas nos seus cabelos? Comenta aqui embaixo quais são as suas dicas de beleza para ter cabelos bonitos e saudáveis. Noção desse vídeo? Então curta, se inscreva, compartilhe com seus amigos, aperte o sininho de notificações, assim você fica sabendo quando chega vídeo novo. Deixe seu comentário e até o próximo vídeo!